Oi borboletas e borboletos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim fazer o vídeo reagindo a esse prêmio que a Kylian Sparkle fez. Ela fez ao vivo e eu participei do chat. Oh, meu Deus. E eu vim fazer o vídeo reagindo, ó. Peraí. Gente, mim, já começa... Já começa incrível. Gente, é a Tua Leste que tá cantando. Sério, é a Tua Leste que tá cantando, gente. É a Tua Leste. É a Tua Leste que tá cantando. Sério. Sério, gente. Tá parecendo que é a Tua Leste que tá cantando. Não, sério. Ela tá cantando. Olha só, gente. Ela que tá cantando, gente. E tá maravilhoso. Combinou muito. Sério. Ela que tá cantando. Meu Deus. Tá maravilhoso. Tô incrível. Tô incrível. Gente, olha o que tá cantando. Não, sério. Kailane. Agora você arrasou, hein. Na verdade, não foi agora que você arrasou. Você sempre arrasou. Sério, os vídeos dela é top, gente. Por favor, se inscreva no canal dela. Sério. É muito top. Os vídeos dela. Olha só. Olha só. Olha só. O que é isso? Gente, eu vou chorar, que lindo esse filme é muito lindo, gente, eu vou chorar, meu Deus, gente, é lindo demais esse filme, meu Deus do céu, eu vou chorar, sério, que lindo. Gente do céu, combinou muito, meu Deus do céu. A gente tem vontade de chorar, que lindo esse PMV, meu Deus do céu, sério, ela é rasa, ela é rasa nesses vídeos incríveis, gente, sério, combina muito. Além de fazer PMVs incríveis, ela edita muito bem também, olha só, que lindinho. Olha que fofo, cara, eu não consigo editar assim, olha que fofinho esse edite. Então, gente, se inscrevam no canal da Kaila e no Sparkle, o canal dela é muito legal, ela faz muito vídeo top, com muita qualidade. Por favor, se inscrevam no canal dela. Beijinhos da Ju Flutter e tchau!